Bom, antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês, por favor, deixar o like, deixa o like, pelo amor de Deus, esse vídeo dá trabalho, inscreve no canal também, gente, e outra, além de fazer essas coisas, eu vim aqui dizer que essa aqui é uma parte 2 do vídeo passado, então se você ficar meio confuso, fica, hum, eu tô estendendo nada, explica, eu não vou explicar nada, viu, ó, irei explicar nada, você vai ter que assistir esse vídeo e entender do jeito que tá. Bom, esse vídeo demorou pra sair, né, desculpa, eu sei que tá demorando, esse vídeo já era pra ter saído já faz muito tempo, mas o problema é que eu sou problemático e doente e eu não consigo produzir um vídeo rápido, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, agora, além disso, eu vim também divulgar o meu canal 2, então eu peço pra vocês, por favor, se inscrever nesse canal 2 porque vai sair conteúdos muito... ó, vamos lá se inscrever no canal 2. Só assim, eu paro de ter depressão, meu pau na sua mão. E é isso, muito obrigado por ter visto até agora, vai pro vídeo, mande... Ê, moça, posso falar com você? Senhora, grava aqui, ó, tô gravando, tudo bem? Oi, tudo bem. Tá com vergonha? Não. Não tá, não. Me fala aí que você... Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Obrigado. Belga, posso entrevistar você aqui? Pode, meu parceiro, tamo aí. Ó, esse cara aqui é o melhor cara aqui, viu? Ó, ele tá de... E é Sub-Zero. Sub-Zero? Versão Mortal Kombat, versão Super Nintendo. O cara manja, viu? O cara manja. Tá, sim. Aí eu falei, aqui, tu tá achando o evento? Aqui tá top, meu parceiro. Aqui, hoje é o Dia Mundial dos Cosplay, a gente fez isso aqui pra comemorar. É só uma pequena amostra do que vem por aí. Olá. Oi, tudo bom? Qual é o teu nome? É, Karine. Qual é o teu cosplay? É o Super Saiyaman do Dragon Ball. Qual? Saiyaman, né? Isso, Saiyaman. Bom. Bom, é... Fala o que tu acha aqui. Tá achando aqui. Tá bem quente, mas tá bem legal, cara. Muita gente, né? Muita gente, mas a galera é muito legal. Mas tá massa. Muito massa. Tá massa, massa mesmo, muito massa. Massa, bem massa Dona Benta, assim, sabe? Massa Dona Benta. Aqui, ó. Primeira piada que ela fez, que quase me fez rir. Quero encontrar alguém problemático. Me encontra alguém problemático. Vai, conta. Alguém problemático? Pera aí, viu? Ó, ó. Poderia... Poderia... Conversar comigo? Não. Não. Quê? Bom, me conta aí. É o... Quem é? O Spadachininho. Eu sou o Kirito de Sword Art Online. E aí? É... Eu nem assisti ainda, olha. Já tem vídeo de temporada, bro. Tá quebrado, hein? Tá quebrado, velho. Cara, o cara aqui é... Olha. É assim, isso aí. Alguma opinião sobre isso? Isso aí, meu amor. A espada ilumina... Cadê a decção, cara? A espada... Calma, calma. Tá... Tá nervoso com você, cara. Tá muito lindo. Ah, e tu quer me beijar? Não. Quando você possa entrevistar vocês aqui, tranquilo? Pode. Vocês não vão ficar bravos não, né? Não, não. Direito de imagem, nem nada? Repete. Direito de imagem? Não, pode, pode. Direito de imagem. Pode ir direito de imagem, pessoal. É o... Ah, não. É o... O Opeyheim. É mesmo o Opeyheim? Isso. Aqui parece o... Thomas Shelby. É porque ele tá no filme. Fazer o filme assim, é? Isso. Acabou de sair? Isso. Me diz a crítica do filme, vamos lá. Posso abraçar você aqui? Vai, claro. Opa. Vai vir também, vai vir. E aí, boa. Me conta aí, contei como foi o filme. É bastante interessante, porque retrata muito bem a época que o filme se passa. Christopher, ele arrasou, como sempre. Como sempre. Fotografia. E atuação de milhões, cara. Com certeza aí, indicado pelo menos umas 5 a 3 categorias no Oscar. E é isso. É o próprio Ricardo Reide que eu tô falando aqui, ó. Poderia conversar comigo? Claro. Você também, poderia conversar comigo? Queria saber... Vem pra cá, produção. Fica aqui, ó. Vamos lá. Queria saber qual o seu cosplay. É da Komi. De? De... Komi San. Komi San. Home Cat Communication. Home Cat Communication. É, o anime. Cara, como o cara sabe, viu? Enfim. É... Komi San. Você? É o Ash Williams do... Uma Noite Alucinante. Ou também Evil Dead. Cara, me lembra... Me lembra muito Resident Evil lá, o cara da motosserra lá, o... É, uma crime subiparecida. Falta pro relatório aí. Não sei, cara. Fala assim, ó. Motosserra. Motosserra. E tu fala... Pip, pip. Pip, pip. Tobi, você tá o tempo todo... Aqui, ó. Tipo assim, eu tava aqui. Tobi, você tá o tempo todo atrás de mim aqui. Eu nunca fui atrás de você, né? Sim. Quer falar alguma coisa? Tá porque tu querendo. E aí, Deidara, aqui, ó. Pera aí, ó. Deixa eu ver se o Deidara apora. Vem. Aproveita, vem. Sinta aqui, ó. É, fica do lado. Seguinte. Aqui, ó. Tô entrevistando de última mão, né? Porque aqui a gente não vê todo dia. O? Deidara. O? Obrigado. Aí, ó. Vamos lá. Trocar papo. O que vocês acham do... Do Mundial do Palmeiras não recebido ainda? Muito bom. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Você prefere que o Palmeiras não tenha Mundial? Sim. E você? Sim. Porque se ele receber, vai estar rápido. Oi, com licença. Com licença, senhor. André, uma ideia aqui? Pode. Tá vendo? Tudo mais simples. Vamos lá. Qual é o seu nome? Lucas. O que tu faz da vida? Faculdade. Educação física. Educação física. Qual é a educação física? Brasil. Eu acho que é batimado. Pegou, 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 pegou. Mas tu mexe com física? Do teu corpo, sim. Tá vendo? Achou que eu tava errado. Continuando. O que você tá achando do evento aqui? Desculpa aí, viu? Desculpa aí, pessoal. Rapaz, tá enchendo o chove, viu? Tá enchendo? Tá lotando. É o bom, né? É o bom, é. Tu gosta de conhecer? Brincadeira, me mandei brincadeira. Enfim, muito obrigado. Ah, assisti o filme do Barber? Assisti, assisti. Dá a sua opinião agora, que é a crítica. Rapaz, eu chorei, então... Foi bom, é bom, é bom. Quando tu chora, o filme é bom. Igual tua mãe te bate, é bom. Aí você pegou pesado. Poderia trocar uma ideia? Ou tá com medo? Não. Eu senti tensão. Tá aposentado. Tá aposentado já? Não. Por quê? Perdi rim, perdi músculo, perdi tudo. Ah, o Zui? É. Enfim, me diga aí, qual é a tua cor favorita? Azul. Muito obrigado. Esse aqui eu conheço. Esse aqui eu conheço. Esse aqui eu conheço. É o Naruto? Ou é o Sasuke? É o Itachi? Só falta me chamar de Sasuke também. É o Sasuke? Não, não. É o Naruto, o Zocrac. Eu conheço ele, eu conheço. O Zueiragem, Charuto. Mudou, mudou, mudou? O que mudou? Tá mudando meu nome aí, tá dizendo que eu tô mudando. Não, você que mudou, você que mudou. Ei, conta aqui, posso... Pergunta a ela. Posso, posso. Pergunta a ela. Abraça ele aqui. É na Broderagem. Vamos lá. Trocar ideia aqui com o nosso Naruto Uso Crack. Não, Naruto Usoeiragem. Eu queria saber como tá aí. Tá aí, não tá ligado? Como tá o canal Superverso? Eu tô tocando assuntos... Você foi o primeiro que acertou o nome hoje. Eu sei, cara. Eu ia com inspiração, né? Era conspiração. Aí eu falei, não, não é não, pô. Aí os povos estão te conhecendo aqui? Tão te conhecendo aqui? Só as criancinhas. Caraca, por quê? Você quer conversar o meu spot, cara? Qual com o meu? Quer conversar também? Eu tô tentando entender o que é que tu tá fazendo. Senta aqui, vai. Senta aqui, bora trocar ideia também. Qual é o seu nome? Cosplayer de verdade. Também. Luca, cosplay do Milo. Qual? Milo. Qual anime? Não, é de anime. RPG. Do céu, bitch? Sim. Não, vai embora. Brincadeira. Brincadeira, bem brincadeira. Arthur. Arthur C... Arthur Severo, né? Eu tô tentando me lembrar quem é. Arthur Severo? Hã? O nome do pessoal é Arthur Severo? Deixa eu tocar uma lealição. Então, muito bom. Duas pessoas aleatórias, nem se conhecem. E eu tô trocando ideia com os dois. Meu Deus. Arthur Severo? Conheço. Quem é? É um homem muito gostoso. Foda-se. Lançou. Sabe que é o Guaxinim, né? Sim. É, o Guaxinim é gostoso, né? Eu concordo. O Guaxinim é o cara, o youtuber mais gostoso aqui. Melhor é a cara do câmera. Câmera, relaxa, câmera. Você também é. Enfim, continua. Muito obrigado aqui, ó. Só trocando ideia. Qual é o seu nome mesmo? Luca. Aqui, ó. Dá um oi pra câmera. Pera aí, pera aí. Deixa eu passar o... Pode passar, pessoal. Não tem problema não. Vai. Vai dar tchau aí. Tchau, o Poen. Eu quero tirar foto com o povo ainda. E comigo não tira, né? Eu tô de lobo. Não, não. Vai embora agora. Vai embora. Vai embora. Não, não, não. Vou falar com o nosso Naruto aqui. Cara, como tá aí? Tá gostoso? Não sei se você percebeu. Não tem a máscara. Pera aí, calma. Agora eu vou ter que tirar uma foto com essa pessoa que nem me conhece. Não sei. Ele não percebeu, né? Ele não percebeu, né? Mas hoje eu não sou o Naruto. Pra mim você sempre é o Naruto. Até nos seus dias de sonhos. Seus sonhos de dias. Narutinho, é? Pera aí, deixa eu tirar foto com a moça ali. Senão ela vai me matar. Vai, pode falar alguma coisa aí. Você é o Naruto também. Nesse momento ele está colocando a máscara. Pois nesse incrível momento ele necessita dessa foto. Ele não consegue viver sem este momento esplêndido. Com a sua incrível máscara ele retira uma foto. Reparem sua emoção. Olha só que coisa mais linda. Ele está emocionando. Oi. Voltei. Com o seu microfone. Obrigado. Quer falar mais uma coisa? Ah! Oi. Fumano? Lógico. Ó, ó, deixa eu explicar pra você. Você sabia que, ó. Ó. Eu não quero mais ser, você é muito chato. Desculpa, você é chato. É entretenimento, tá bom? Como? Entretenimento. Tá bom. Tudo bem? Sabia que quem fuma... Sabia que quem fuma... Fuma cingaro da câncer? E daí? Bom dia. Bom dia. Fala bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Posso? Vai. Ei, vai me dar pro quê, mano? Ei, bora, cara. É você também. Eu também? Pode, pode. Vai falar os nomes dos animes aqui primeiro ele. Eu vou dizer que era uma foto. Uma foto? Eu vou dizer que era uma foto. Não, eu tô gravando. Ah, tá. Algum problema? Não. Nenhum problema mesmo? Não. Tem certeza? Absoluto. Ela falou absoluto. Você? Tem problema gravar? Sim. E se for uma foto? Uma foto? Aí tem problema, né? Tudo bem, uma foto também. Vai, fala aí pro teu personagem. Inuyasha. Do anime também, chamado Inuyasha. Cara, eu não assisti esse anime ainda, ó. É um pouquinho antigo. É bem antiguinho. Eu gosto do anime antigo, só que eu não cheguei a assistir ainda. É bom? É bom, é bom. Você, você. Acho que eu tô com um saco. Quem é você? Power. Porra. Foi embora, não. Não, brincadeira. Fica aqui, ó. Power, né? Zero two. Caralho, foi sem querer, eu juro. Zero two. É, oi. Zero two. Oi, gente. Zero two. Darling. Oi, darling. Ai, o quê? Daddy. Daddy? Daddy. É o quê? É o quê? Assistiu? Mano, eu já tentei assistir. Velho, como tu não quer assistir? Não, sabe por que eu não assisti? Ó, gente, ó. Crítica. Crítica aqui. Ai, me disse que não quer assistir, não é o teu, não é o meu. O que é isso? É, eu me diz... Diz eu que sou youtuber de anime ainda, olha só. Bom, é... Eu não assisti por motivos B e A. A. Cópia de evangelho. Lance é braba. Fala tu agora. Não. Concorda? Não assisti a evangelho. Vai embora. Você assistiu a evangelho? Eu li o mangá. Ah, pelo menos leu o mangá, né? Mas é bom, é bom. Não, é bom, é bom. Ah, tá vendo? Aprende. A lenda é crux também é bom. A lenda é crux também é ótimo. É cópia. Você tem que concordar comigo que é cópia. É anime de meca, né? De magic. Então, cópia. Então, é ganda também. A roupa não é essa aqui. Que eles usam no... Na batalha. Na batalha. Mas é bem parecida com a da Asuka. É sim. Não é não? Concorda? Não é parecida com a da Asuka. Meu amigo, ó. Como é amigo? Concordar. Ele tá dizendo pra concordar, então. A morte aqui, ó. Do gato de botas, hein? Obrigado, obrigado. Estou aqui, ó. No evento. Pra trazer o quê? Entretene. Carne. Mento. Ué, de novo, de novo. Ó, eu vou falar. Entretene. Você fala. Mento. Entretene. Mento. Sacou, sacou? Vamos lá. Enfim. Eu vou... Estou aqui, ó. No evento. Pra trazer o quê? Entretene. Carne. Entretene. Mento. Mento. Entretene. Mento. Muito obrigada, pessoal. Aê, valeu. Tamo junto.